Bem-vindo a querida alma, você está ouvindo o clube de meditação para pensamentos poderosos. Respire muito profundamente, expire, segure e expire, e sinta sua mente ir relaxando. Será que você consegue agora imaginar com a sua mente que você está em algum lugar na natureza? Em algum lugar que você goste muito, ou então em algum lugar imaginado. E você então encontra esse lugar e se senta confortavelmente. Sinta isso no seu corpo, o relaxamento. Respire o ar puro. Respire a energia da natureza. Sinta a Mãe Terra te dando apoio. E eu quero agora sugerir que você realmente abra sua mente e se permita fluir com esse pensamento. Imagine que você está com seus braços levantados à sua frente Com as palmas das mãos voltadas para cima E uma esfera de energia vem descendo gentilmente do céu E vem até as suas mãos Você está seguro e relaxado E imagine agora que a esfera de energia está começando a se formar E tornar a forma de um bebê Que é você Você adulto está segurando o você bebê Imagine que este neném está olhando para os seus olhos E as suas almas estão conectadas Agora imagine que as palavras que eu compartilho com você São as palavras que o você adulto está dizendo para o você bebê Bem-vindo pequeno Eu estava esperando por você Eu quero tanto tomar conta de você Eu amo você A Terra é uma escola para as almas corajosas E eu sou uma pessoa corajosa E você também é Você escolheu este corpo por uma razão maior que a sua mente lógica pode compreender E o seu corpo é o seu tempo Em que você pode desenvolver sua alma de divina luz e amor Você tem muito valor Você merece amor E você é um amor E você é amado Eu amo você Você é digno Você está seguro Você é um potencial ilimitado Você é um filho do universo Você é o universo se expressando como um ser humano Você está sempre guiado e protegido Você está protegido por seres celestiais de amor Você está aqui para aprender Crescer Viver E sempre se lembre que está tudo bem Se você cometer erros Enquanto estiver aprendendo Faz parte do processo de aprendizagem como alma Você terá momentos de dificuldade, meu pequeno Mas lembre-se que estes momentos irão passar E você crescerá ainda mais forte Porque você escolhe aprender Você se tornará o seu próprio mestre Você escolheu o seu corpo Os seus pais E o lugar onde nasceu Porque é para o seu bem maior Para a sua experiência aqui na Terra Esteja aberto Você é mais do que bom o suficiente Você é mais do que bom o suficiente Você sempre foi bom o suficiente É suficiente É suficiente ser você Você terá momentos em que questionará se você é bom o suficiente Mas lembre-se sempre que você é bom o suficiente Você está aqui para se lembrar que você é amor Você é compaixão Você é paz Você é a força pura da vida Você se aprova Você se aceita Eu te aceito Seu trabalho mais importante nesta vida É se aceitar Você é parte de algo muito maior do que você mesmo Algo mágico A vida é mágica Vida é energia E você é o mestre da energia Quando você se der conta De que você é uma força pura de energia E tomar responsabilidade pela sua vibração Você tem livre arbítrio para escolher seus pensamentos Emoções e ações Você tem esse poder todo Eu amo você Sempre Você é importante Seus pensamentos são importantes Suas opiniões são importantes Seus atos e emoções são importantes A sua existência é importante Seja você mesmo Você é único Você está aqui para ser você Brilhe sua luz Você é o divino criador Talvez você tenha se esquecido disso E está tudo bem Escolha agora se reconectar Escolha agora se reconectar Escolha agora lembrar que você é a sabedoria universal É seguro É seguro falar a sua verdade É seguro viver a sua missão É sua missão É sua missão viver a sua verdade É sua missão seguir seu coração Como parte do um Você é um ser único Você é um ser único O universo O universo te fez perfeito em todas as formas Seu cérebro e coração Seu cérebro e coração Trabalham em conjunto Em perfeita harmonia Você tem a sua jornada única E as outras pessoas E as outras pessoas Tenha delas Aceitação traz paz ao seu coração Seu coração é seu caminho para a alegria Siga seu coração Amor incondicional flui pelas suas veias Amor incondicional flui pelo seu corpo Amor incondicional flui pelo seu coração Você inspira o universo Você pode se permitir brilhar a sua força e a sua luz Você é uma alma de amor do universo E você está aqui para brilhar Imagine agora Que esse pequeno neném se funde com você Com seu coração Vocês se tornam um E esse pequeno neném Estará sempre seguro dentro do seu coração Coloque agora as suas mãos no seu coração E foque nesse coração E imagine que essas palavras São suas palavras Eu tenho muito valor Eu mereço amor e eu sou amada Eu sou digno Eu estou seguro Eu sou amor Eu sou potencial ilimitado Eu sou um filho muito querido do universo Eu sou o universo Eu sou o universo se expressando como um ser humano Eu sou sempre guiada e protegido Eu sou protegido por seres celestiais de luz e amor E eu estou aqui para aprender E eu estou aprendendo a viver E todas as pessoas que eu conheço São uma parte dessa experiência de aprendizagem O universo me ama E eu sou mais do que bom o suficiente E eu estou disposta a me dar conta De que eu sou sempre bom o suficiente Não importa o que acontecer Porque eu sou amor Eu sou compaixão Eu sou amor Eu sou honestidade Eu sou paixão Eu sou gratidão Eu sou liberdade Eu sou a força pura do universo Eu sou o universo Eu sou o universo Eu me aprovo Eu me aceito Eu me amo e me perdoo Eu tenho o livre arbítrio Para escolher minhas crenças e pensamentos Eu tenho este poder Eu tenho este poder Eu tenho este poder Eu me amo Eu sou importante Eu sou importante Talvez eu tenha esquecido Talvez eu tenha esquecido quem eu sou E está tudo bem Mas agora eu escolho Eu escolho me conectar Com a sabedoria infinita É seguro É seguro falar a minha verdade É a minha missão É a minha missão Eu sou a minha missão E eu sou um ser lindo E as outras pessoas E as outras pessoas Tenha delas E eu me aceito Me aceitar Significa crescer E transformar a energia Eu emito Energias de amor Harmonia e compaixão E eu vivo minha vida Com entusiasmo e empolgação Meu coração É o meu caminho Para a felicidade E eu sigo meu coração Amor incondicional Amor incondicional Flui pelas minhas veias Amor incondicional Flui pelo meu corpo Amor incondicional Flui pelo meu coração Eu permito Meu verdadeiro eu Brilhar a sua luz Com mais força Do que jamais Tenha brilhado Eu estou aqui Para brilhar A minha luz E a sua mente Subconsciente Pode agora Integrar Estas palavras Poderosas Nas partes Mais profundas Do seu ser Obrigada Obrigada Por ser você Ele está E a sua mente Por ser você E a sua mente 보� Amém.